Oiê, oiê, olha eu aqui com mais uma dica pra você. E eu tava falando do terminal marítimo, olha ele aqui atrás de mim. Dando continuidade à informação que eu tinha acabado de passar sobre o terminal marítimo, a construção do novo terminal, a estação de Santa Apolônia aqui atrás, que já não dá mais pra ver. E os navios atracados ali ao fundo, o terminal marítimo. Então, infelizmente o sol, ele tá de frente com a objetiva da lente, então a visualização fica comprometida. Mas aqui atrás eu tenho a imagem da passarela por onde os passageiros dos navios irão desembarcar. Pelas minhas contas, essa informação eu não pesquisei, não é oficial, mas pelos meus cálculos. Nós temos dois grandes navios de cruzeiro atracados ali em Santa Apolônia. Aqui no novo terminal, eu imagino que, no mínimo, existe espaço pra quatro navios de turismo estarem atracados ao mesmo tempo, simultaneamente. O que, considerando o tamanho do país, o tamanho da cidade, a população, etc, é uma capacidade maravilhosa. E a gente não pode esquecer que ali em Santa Apolônia tem mais dois navios atracados e tem espaço para mais um. Ou seja, é navio pra caramba, né? Então, pensa, pensem nas oportunidades que esse país oferece. Pra hospedagem, alimentação, turismo e pra todas as demais atividades que demandam ou que, indiretamente, são impulsionadas pelo turismo. Segurança pública, etc, etc. Maravilhoso. Eu estive aqui o ano retrasado. Não tinha nada aqui. Nada, absolutamente nada. Ou seja, em um ano e um... Nós já estamos em 2018, né? Esquece, não foi o ano retrasado. Mas, enfim, em dois anos já está praticamente pronto o terminal de navios de cruzeiro. Porque o terminal de cargas fica em uma outra região daqui da cidade. Ok? Então, veio pra Portugal, veio pra Lisboa, terminal marítimo. É um ponto turístico. Eu estava comentando com um amigo meu que está aqui em Lisboa também, Renatão. E aí? Hoje a gente vai tomar aquela, hein, meu amigo? Eu estava comentando com ele que em qualquer lugar que você vai de Lisboa, ou qualquer lugar que você vai de Portugal, inclusive essa foi uma dica da minha irmã também. Sempre tem algo legal pra você apreciar. Seja turismo de natureza, seja turismo cultural, seja turismo de lazer, seja turismo do que for. Aqui sempre tem uma atividade legal, bacana pra você conhecer, ok? Ah, o terminal de cruzeiros fica bem em frente à alfândega de Lisboa. Portanto, cuidado com os contrabandos, tá? Mais dicas para vocês em breve. Olha aqui. Isso aqui chama-se autocarro descapotável. É busão conversível, tá? Mais dicas para vocês em breve. Tchau. Uau, 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 uau.